Olhar pra nossa vida e começar a perceber que as escolhas nos ajudam a fazer um caminho diferenciado. Diante de ti eu ponho a vida, ponho a morte. Eu ponho a alegria, ponho a tristeza. Eu ponho diante de ti a possibilidade de escolher um caminho que vai transformar a sua vida. Tem muita gente que fala assim, padre, parece que eu tô meio perdido, eu não consigo mais encontrar o meu caminho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes, você sabia qual era o seu caminho? Por que você se perdeu ao longo da história? O que te fez distanciar daquilo que era o caminho que te conduzia pra aquilo que te trazia a paz? O caminho é modificado de acordo com a nossa vivência e a nossa transformação. O caminho, e é nesse caminho que nós vamos encontrando as respostas pra que a nossa vida possa ter um sentido. E pra que nós possamos enxergar aquilo que pode transformar a nossa existência. O caminho não está pronto, o caminho vai se fazendo ao caminhar. E nós já escutamos isso muitas vezes. Quanto mais eu caminho, mais esse caminho vai se fortalecendo como sinal de uma graça que transforma a minha vida. Sabe, padre, muitas vezes eu escolho caminhos que não me levam a lugar nenhum. É porque você não para. É porque você não tem o eise concreto da sua vida. Padre, mas que o eise é esse? É a própria fé. É aquilo que vai nos tirando e vai nos direcionando, vai nos tirando dos atalhos, vai nos tirando das armadilhas, vai até nos tirando dos congestionamentos que podem afetar a nossa alma. É desse o eise que eu estou falando. Não é um eise desprogramado, mas é um eise que me leva a contemplar a vida na certeza de que o caminho feito por mais longo que ele seja, ele está me preparando pra algo maravilhoso. Cuidado com os atalhos nesse caminho. Cuidado com os obstáculos que aparecem pra te desanimar. Sabe, o caminho pode ser plano, ele pode ser tortuoso, ele pode ser longo, ele pode ser montanhoso, mas é o caminho que tem que ser feito. E o caminho de cada um é diferente? Porque a nossa caminhada é diferente. Porque a minha e a sua vida é diferente. Por isso que o caminho do Calvário de Jesus foi um caminho que levou uma transformação. Há uma mudança, e aprenda uma coisa, ninguém pode fazer o seu caminho. Algumas pessoas podem até caminhar com você, mas depois elas vão ter que escolher se elas querem ou não continuar nesse caminho. E quando alguém decide caminhar com o outro, eles ajustam os seus caminhos pra encontrarem aquilo que dá sentido à vida. Quando eu fico brigando e quero caminhar por um lado, e o outro quer caminhar pelo outro, a criatura não vai durar muito tempo. Por isso que existe a harmonia no caminhar. Por isso que existe a renúncia do caminhar. Por isso que existe o abandono no próprio caminhar. E é nesse momento que a vida ganha sentido. Ah, mas eu abri mão de tudo pra caminhar com você. Ah, mas eu deixei tudo pra caminhar com você. Ah, me dá uma falta de paciência quando eu escuto umas coisas dessas, sabe? Eu perdi muito mais coisa quando eu escolhi caminhar com você. Peraí, todos perdem, todos ganham, todos encontram um equilíbrio. Entendo uma coisa. De vez em quando a gente caminha e sonha e planeja alguns caminhos que só estão na cabeça da gente. E você consegue perceber muitas vezes que não tem aquela empatia do caminhar juntos. Que muitas vezes não dá pra caminhar. Que houve uma certa caminhada, mas que agora eu preciso fazer uma nova caminhada. É por isso que antes de convidar alguém pra caminhar com você, esteja seguro do seu caminho. Porque senão, você vai se perder naquilo que um dia você tinha como verdade na sua história. E aonde Deus vem transformar. O que mais me chama a atenção é quando Jesus caminhava, sabe? Ele sabia pra onde ia. Vamos agora pra Cafarnaum. Vamos agora pra tal lugar. Vamos agora pra tal lugar. Ele sabia onde ele queria chegar. E ele sabia qual o caminho pra chegar a cada coração. O caminho que ele escolhia era o caminho da misericórdia, da bondade e do perdão. Talvez seja isso o caminho que nós precisemos encontrar hoje. O caminho que nos conduza pra dentro de nós. O caminho que nos leva a uma libertação. E esse o eise que nos leva até nós é do autoconhecimento, é da entrega, é do abandono, é da oração. Não tenha medo de fazer essa caminhada interna pra descobrir a força e a graça do caminho externo.